Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Esse vídeo aqui é pra falar um pouquinho de viver o agora, de se dar a oportunidade de voltar ao seu olhar pro seu novo momento. Eu acho que uma das piores coisas que as pessoas fazem por elas mesmas é ficar olhando pra trás sempre pelo que já passou ou então preocupada com o que está por vir, né? Porque sempre quando eu falo conselho pra pessoa, assim, ah, você tem que entender que quando Deus tira uma coisa da sua vida é porque vem algo muito bom lá na frente. Ah, mas será o que que vem lá na frente? Quanto tempo eu vou chegar? Essa ansiedade que você fica, ela não te permite. Cuidado agora. E a sua vida, eu sempre falo, sempre falo pra você, a sua vida ela acontece aqui e agora, nesse exato momento. Então se eu escolher ficar gastando o meu tempo pensando no passado, que é o que já foi, não tem como eu alterar. E o futuro, que é uma incerteza, eu não vou evoluir. Eu vou ficar estacionada, só em devaneios. Então esse não é seu objetivo. Você geralmente tá querendo fazer a sua vida acontecer, ter um espaço pra você, ter a sua independência, ter a sua liberdade, acabou de passar um pássaro aqui, tô me assustando. Ter a sua liberdade, enfim, conquistar todas essas coisas pra que você ande com as suas próprias pernas. Eu vejo que a maior dificuldade que as meninas têm aqui, as mulheres que me seguem, é conseguir se enxergarem mulheres empoderadas de potencial pra conseguir a própria vida de maneira independente. Então, quando você fica muito desesperada, aí quando vai aparecer o próximo cara? Para de colocar como objetivo o próximo cara. Para de ter essa necessidade do próximo cara. Não tô falando que você tem que aceitar, que você vai ficar sozinha, que não sei o quê. Mas aprenda a curtir sua companhia. Você já se deu essa oportunidade? Já parou pra pensar nisso? Muitas vezes, assim, uma das coisas que me deixam mais assim, eu no começo, eu não pensava em falar sobre empoderamento feminino como o meu conteúdo principal, né? Que eu trabalho com isso aqui online. E a vida foi me levando pra isso, né? Eu acho que assim, Deus foi me mostrando que eu tinha o dom de tocar o coração de mulheres e ele me levou pra esse trabalho. Mas eu percebo, principalmente, que eu só consigo despertar mulheres pro autoconhecimento através do relacionamento. porque o momento onde a maioria das mulheres voltam o seu olhar pra si mesmas são quando elas estão no fundo do poço. É que negócio, né? Eu precisei chegar no fundo do poço pra depois sair dele e voar. E criar minhas asas e ter minha liberdade. Então, esse vídeo aqui é pra falar um pouco também sobre ressignificar. É entender que alguns desafios aparecem na vida da gente pra que a gente compreenda, né? Pra que a gente aprenda. Porque muitas vezes, quando a gente tem sempre alguém parabenizando, amando a gente, sendo recíproco, às vezes, se você tivesse aquele relacionamento pro resto da sua vida, você aceitaria a vida mais ou menos que você tem. Assim como foi comigo, né? Eu tentei vários processos seletivos de tremir e eu não consegui nenhum. E veio a pandemia. E com a pandemia, eu comecei a trabalhar junto com o Dario online. E comecei a produzir meu livro na pandemia. Foi surgindo isso. Então, tipo assim, precisou que eu levasse vários nãos. Precisou que viesse a pandemia. Precisou que, de certa forma, eu acredito nessa energia. Eu não sei qual que é a sua religião, mas eu não tô aqui falando de religião. Eu tô falando do cósmico, sabe? Eu tô falando do universo, dessa coisa que move a gente, desse sentimento, essa fé, essa energia. E eu precisei de vários empurrões, de alguma forma, de Deus, vamos dizer assim, pra que Ele me direcionasse. Me dando vários nãos, até eu achar um sim. E meu sim é estar falando aqui com você. É estar me comunicando aqui com você. Estar fazendo esse vídeo. É viver trabalhando disso. É estar o dia todo. Hoje em dia eu acordo, gente. Eu acordo com sorriso no rosto. Eu acordo e pego meu celular. E eu faço mensagens pra você. Eu tô fazendo esse vídeo aqui sem nenhum tipo de roteiro. Só com coisa da minha cabeça. Assim, porque eu vejo que isso é um dom que Deus me deu. De conversar com vocês, esclarecer as coisas. E transformar tudo que era angústia minha lá do passado. Coisas que eu me sentia super vulnerável e pequena. E infeliz. E mal amada. Enfim, tudo isso. E transformar em algo genuíno. E dar forças. E empoderar outras mulheres. Inclusive, já deixo aqui meu convite pra você participar do meu grupo de empoderamento feminino no canal do Telegram. Que vai estar aqui na legenda. Clica lá e vem fazer parte. Mas, eu precisei levar para os não. E se eu fosse ficar me martirizando por causa desses não. Eu não teria chegado aqui. Eu não estaria aqui conversando com você. Eu não estaria aqui, talvez, plantando a sementinha da esperança. em você. Do foco de ver que, porra, verdade. Mila tem razão. Eu fui feita para mais. Você foi feita para mais. Mas, o que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo do seu futuro? O que você está fazendo por você? Já parou pra pensar que muitas vezes a gente faz as coisas por causa dos outros. Pra agradar os outros. Não só no relacionamento, mas os nossos pais. A sociedade. Pra não ser julgado. Pra não ter que receber crítica. Ninguém está imune da crítica, gente. Você ser uma pessoa comum, você ainda assim é criticada. Então, por que não fazer da sua vida a vida que você sempre sonhou? Mas, será que você tem sonhos? Talvez você esteja tão focada em ter um relacionamento que esqueceu que existem seus sonhos, suas metas, seus objetivos, as coisas que você pode fazer por você e transformar a sua vida. Caraca! Pensa num mundo de possibilidades. Né? Eu mesmo me realizarei realizarei quando eu tiver o meu livro publicado fisicamente. Eu a livraria quando eu fizer um lançamento. Isso é um sonho meu. Eu falava que eu ia me realizar quando eu fizesse uma viagem pra fora do país. E eu fiz e foi mágico. Isso era um sonho meu. Talvez o seu sonho seja abrir um negócio. Talvez o seu sonho seja fazer aquela faculdade que não dê tanto de tempo financeiro aos olhos da grande maioria, mas que é uma coisa que eu te realize. Hoje em dia eu me vejo pensando muito em fazer um curso de psicologia. Porque eu acho que é um dom que eu tinha que me especializar. E eu penso muito em fazer essa graduação. E eu sou formada em engenharia civil. Meu tempo acabou? Jamais. Eu tenho 26 anos. Ah, mas Mila, eu tenho 40. É muito fácil falar porque você é jovem. Não, não é fácil pra mim falar porque eu jogo. Porque eu já fiz várias escolhas. Já mudei em alguns lugares. Já mudei de cidade. Tô em um relacionamento. A vida é feita de riscos. E você só descobre o sucesso quando você aprende a arriscar. Mas é arriscar com inteligência, com sabedoria. É quando você se conhece. Se você ficou usando essa desculpa, né? Do comodismo. Dei, ai, meu tempo acabou. Tô muito velha. Ai, eu já formei nisso. Ai, mas vou investir o dinheiro todo. Cara, esse negócio de tempo, de dinheiro, são prioridades. O que é prioridade pra você? O que te motiva? O que faz seu coração brilhar? Pensei, pensei de verdade. Eu aconselho vocês muito ao hábito da leitura, porque a leitura me abriu muito pra esse leque de coisas que podem acontecer na minha vida e transformar a minha vida e fazer da minha vida uma vida melhor. Porque eu achava que eu tinha que ser aquela pessoinha lá que fazia a faculdade, ganhava um salário X e ia viver vivendo. Ai, eu ia arrumar um namorado. Ai, ia casar, ter um filho. E ia ser, tá, tá de boa. Não é essa a vida que eu quero mais. Hoje em dia, assim, minha perspectiva de futuro, de vida, de sonhos mudou totalmente porque eu percebi o meu valor, o meu potencial. Eu quero conquistar coisas muito maiores. E tem muita gente que virou pra mim e falou assim, tá viajando? Jamais, qual a chance? Amigo, eu tô conquistando tudo. Mas é tudo mesmo. Eu tenho uma agenda, eu tenho uma plana. Vou fazer um vídeo sobre isso. Onde eu coloquei todas as minhas metas. Por mais que eu olhasse assim, ai, meu Deus, isso aqui, será que... Meu Deus, será que eu não tô pedindo demais? Mas não. Não seja, né, não limite o poder de Deus. Quando você quer muito uma coisa, você tem que desejar essa coisa ardentemente. E acreditar porque as coisas vão acontecer. Mas não é só pedir, ai, meu Deus, por favor, me torne uma pessoa rica. Não é isso. É ter sentido no seu pedido. E ter um propósito através disso. Qual que é o meu propósito aqui? É empoderar mulheres, é transformar vidas. É trazer o bem, é trazer, despertar a autoconsciência feminina pra esse potencial que eu descobri em mim. Que eu quero que você descubra em você, porque é libertador, é maravilhoso. Independência emocional é uma forma de melhorar o mundo de maneira geral. Quanto mais gente se acha que eu quero ficar feliz sozinha, eu não. Eu quero companhia comigo. Eu quero várias mulheres felizes, bem resolvidas, gigantes, crescendo, lutando pelo seu futuro, pela sua vida, pelos seus hobbies, por aquilo que te faz crescer. Isso que é amor ao próximo. Muitas coisas, muitas vezes eu aprendi a amar o outro quando eu entendi que ele não tinha que fazer as coisas que eu queria que ele fizesse. mas quando ele tinha a força e autoconfiança de ser quem ele é pra mim, de não ter vergonha de ser ele, de reconhecer as coisas que ele quer, por mais ridículas que sejam, mas que ele não tenha vergonha dos seus sonhos. Muitas vezes a gente tem vergonha, né, de falar dos nossos sonhos, porque a gente acha que as pessoas vão rir da nossa cara. Talvez elas até possam rir mesmo, mas a gente vai rir muito mais no futuro quando a gente estiver conquistando aquilo. Porque no final é você por você, amada. É você por você. Eu tô aqui só pra te passar uma mensagem, mas se você não quiser ouvir, você não vai ouvir. assistir esse vídeo todo, que não é o principal no seu ouvido. O principal é que pegar essa mensagem, transformar ela num gatilho e agir e mudar, e se planejar e se conhecer. É isso que eu quero que vocês entendam. Que vocês possam viver o agora, parem de ficar pensando, pensando, ai, se, se, ai, meu Deus, passou o tempo, 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 é agora. A vida é agora. A vida é feita de momentos, a vida é feita de sentir. De se permitir. Então, permita-se recomeçar por você, cuidar de você, valorizar você, se tornar a sua maior prioridade. Da mesma forma que você tem compromisso pra ir no seu trabalho, dia após dia, você não falta porque você precisa do salário. Você tem que ter consistência com a sua vida, compromisso com quem você é, com seus objetivos, suas metas. Porque a sua vida é seu futuro. Vai afetar você diretamente. Seu bem-estar. Você não pode ficar faltando na academia, você não pode ficar deixando de ler seus livros, de aprimorar, de se desenvolver. Porque isso aí vai te atrasar cada vez mais. E você vai continuar onde você está. Vocês têm que entender que onde você está agora é só uma parte da sua jornada. Mas não necessariamente é a sentença. É o destino final. Entendeu? Quem vai definir isso é você. É a atitude que você tomou hoje. Pensa comigo. Provavelmente daqui a um ano, você vai desejar ter começado hoje. Então, permita-se começar hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreve pra continuar aqui trazendo mais conteúdo pra vocês. Um beijinho e vem pro grupo com a gente. Clica aqui no link na agenda, que eu vou amar te ver lá. Beijinho e até a próxima.